Música Nesse sabadão no clima de folia de carnaval, meu amigo, minha amiga, atenção, atenção, atenção Você que nos assiste pela TV em Tempo, SBT Amazonas e lógico, você que está conosco pela internet, pelo Facebook e pelo Youtube Haha, olha, você que está cansado, você de Manaus aqui no interior, está cansado de correr para cima e para baixo Atrás de suprimento para a sua impressora, para o seu escritório, produtos para montar um pequeno negócio, por exemplo Ah, para com isso, vai, local certo com certeza é Manauara, suprimentos em 6 endereços São 6 endereços com o melhor preço de Manaus, um atendimento incrível e lógico, dona Safira Safira, mulher mais conhecida de Manaus, tudo bem Safira? Tudo bem Matheus, seja bem vindo e vamos começar com muitas ofertas, né? Hoje a nossa oferta especial da caixa de som da Multilaser, apenas R$ 29,00 Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, como é que é o negócio? Caixa de som da Multilaser, que eu posso ligar no telefone celular, posso colocar no smartphone, posso colocar no computador Notebook, apenas R$ 29,00 Só, você tem certeza? Sim, com certeza, esse preço aqui na Manauara, suprimento de impressão Olha, quando eu falei de preço baixo, eu não imaginei que fosse tão baixo assim, viu? Eu não pensei que fosse tão baixo assim, ô Safira, puxa, está baixo demais É, está excelente Um presente para os nossos clientes No clima de carnaval, folia de preços baixos é aqui na Manauara, suprimentos Atenção, você que tem problema, por exemplo, com o Wi-Fi da sua casa Ou você que não tem o Wi-Fi Por exemplo, lá na minha casa, a operadora colocou o Wi-Fi lá na cozinha E lá na sala, como é que faz? Como é que eu faço? Matheus, nós temos a solução Apenas R$ 55,00 você vai ter essa internet na sua casa toda Vai melhorar esse sinal Apenas o roteador e repetidor da D-Link Marca D-Link, apenas R$ 55,00 Não, para, vai, peraí, 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 peraí Eu estou acostumado a comprar repetidor, roteador Por R$ 150,00, R$ 180,00, R$ 300,00, R$ 500,00, R$ 800,00 Aqui está quanto? R$ 55,00 Pessoal, quando eu falei para você que o preço é baixo? É baixo mesmo, o preço é aqui embaixo Eu estou de boca aberta Pessoal, R$ 55,00 um super roteador da D-Link D-Link é marca conhecida nacionalmente e internacionalmente Por ter aí um trabalho incrível no tráfico de dados E informação através do Wi-Fi, através de rádio, né? Então, meu amigo, D-Link com certeza é aqui na Manauara Suprimentos Em seis endereços, apenas R$ 55,00, é isso? Exatamente Pago no cartão, pago no dinheiro Cartão de crédito, cheque As empresas a gente fatura Olha que bacana Meu amigo, você está montando seu pequeno negócio Eu falei para você, não disse para você Manauara Suprimentos Você quer mais? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O seu problema com certeza é impressora? Ah, você tem aí uma repartição grande? Ou tem uma família muito grande? Filhos que estudam? Muito trabalho na faculdade? Tem que imprimir bastante coisa? Como é que funciona? Tem a solução? A solução temos, Matheus, as impressoras EcoTank Nós temos diversos modelos e hoje nós vamos estar apresentando a L395 Ela é bem completa A EcoTank, Matheus, você não utiliza mais cartucho Você compra a tinta e coloca no book que vem na lateral E você acompanha visivelmente onde está o nível da tinta Então você não tem aquele problema de estar imprimindo e de repente acabou Não, porque você consegue visualizar de forma externa E apenas R$999, parcelamos em 10 vezes sem juros E ela é completa, ela escaneia Pera aí, pera aí, já fiquei louco aqui Como é que é o negócio? Essa super impressora aqui que tem tudo isso Escaneia, tira a cópia que você falou Que é mais? Ela, 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 ela Ah, tem o booking do ladinho aqui que você consegue Na lateral Ou seja, com o melhor custo-benefício de Manaus você encontra aqui por quanto? R$999, Matheus Nossa filha, para com isso, sério mesmo? Seríssimo Matheus, e essa impressora eu particularmente gosto muito dela Porque você envia as informações do seu celular diretamente para ela Porque ela tem o Wi-Fi Então você imprime as fotos Eu tenho uma dessa, Matheus Suspeita para falar Eu envio as fotos do meu próprio celular e ela já imprime E não precisa de cabo, de nada Basta ela estar conectada na tomada, claro, no sinal, né? Com Wi-Fi E aí a gente consegue fazer essas impressões Então é muito, é excelente, né? Muito bom Custo-benefício de todos os tempos Meu amigo, olha, você que tem aí uma família muito grande Você que tem escola, você que tem aí um pequeno negócio E que imprime bastante, muito orçamento Muito recibo Olha, essa impressora é a solução completa para você economizar com qualidade Com certeza com custo-benefício para o seu bolso O bolso dos seus funcionários E lógico, o bolso da sua empresa Inacreditável E olha, essa impressora no mercado convencional é acima de R$ 1.200, R$ 1.300 Aqui na Manauara Suprimentos você encontra por apenas... R$ 999,00, Matheus Dez vezes sem juros Meu amigo, Manauara Suprimentos tem seis endereços Aonde, Safira, me conta? O iShopping, DB Ponta Negra, Carrefour de Flores, Estúdio 5, Shopping São José e Sumauma Park Shopping Manauara Suprimentos, local certo para você comprar Está aqui o telefone aqui embaixo Anota aí, pede para a gente, vai o telefone R$ 3-3-4-5-9-1-5-5 Manauara Suprimentos aqui no Aqui Tem Aqui no Aqui Tem, no clima de carnaval Alçambia, Alçambia, Alçambia Tem lógico Manauara Suprimentos Pessoal, começo de ano, clima de carnaval já aqui vira o nosso programa E também clima de carnaval aqui na BMC Tintas Olha que coisa boa Desfile das campeãs aqui, as cores do ano ganham destaque com certeza Vamos conversar agora com a Mitz, que é a nossa consultora de vendas Tudo bem, Mitz, como é que você está? Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bacana, Mitz, me diz uma coisa Nós estamos aqui na loja, a bebezinha, a loja mais nova do grupo pessoal Do grupo BMC Tintas, aqui nos franceses, com promoções incríveis, não é isso? Isso, a BMC Tintas aqui nos franceses já está atuando mais ou menos uns três meses, né? E nós estamos com preços excelentes Preços incríveis para você, quer mudar o visual dessa casa Quer mudar o visual do seu bloco de carnaval E você que vai fazer carnaval na rua, você que vai pintar aí o seu empreendimento Meu amigo, aqui o Desfile das Campeãs acontece em tempo real Mitz, primeira promoção de hoje, como é que vai funcionar? Estou sabendo que vocês baixaram o preço total em tudo Isso, Matheus, aqui nós temos o Limpeza Total, né? Que é uma tinta fosca, suave, né? Ela faz um rendimento de 380 metros quadrados É lavável, limpável, sem cheiro, né? E nós estamos com o preço a partir de 285 reais nas cores claras No latão de 18 litros, é isso? Isso, latão de 18 litros, correto Pessoal, o melhor preço de Manaus com certeza é aqui Agora sabe aquele efeito lindo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo Vem cá, vem cá, vem cá, minha amiga Sabe aquele efeito lindo que você procura para começar o ano na sua casa? No seu empreendimento? Olha que efeito lindo Mitz, como é o nome desse efeito aqui? Esse aí é o efeito mármore, né? Ele é feito com esse material aqui, ó Ah, o efeito marmorato, na verdade, né? O efeito mármore, né? E ele imita realmente, Matheus, o mármore Olha que bacana, vem cá, vem cá, vem cá, Werley, vem cá Olha que interessante Aqui nós temos, ó, essa cor aqui É o mesmo produto, só que na cor cimento Sem estar polido Olha como você consegue fazer aqui Adaptações no E-Smiths Em vários tipos de parede Isso, né? No caso do primeiro, é o efeito mármore, né? Pode ver que o polimento fez muita diferença Para o segundo Aqui ele imita realmente o cimento queimado Que não tem polimento nenhum, né? E pode ver que é bem parecido mesmo Agora, preço especial para a gente Nesse super latão Na verdade, isso aqui é um galão Galão ou especial? Então, com quantos litros? Esse galão tem? Três litros? Três e oitocentos, Matheus Três e oitocentos, né? Isso, na verdade, assim Conforme a cor, é um preço Então, eles estão a partir de setenta e oito reais Agora, falando em coisa boa Falando em novidades especiais Eu tenho um prazerzão de apresentar esse produto Que é campeão, com certeza Que é o efeito lousa, não é isso? Isso, o efeito lousa aqui em Manaus Ele é mais ou menos uma novidade, né? Se você for olhar aqui, Matheus Ele realmente imita a lousa, né? É uma tinta acetinada, né? Você passar a mão aqui, ele vai apagando Nesse caso, ele é limpável, né? E aqui a galera, os profissionais de pintura, automotiva Deixa o contato deles, cliente quando precisa De um contato e já vem e olha aqui no nosso mural Olha que bacana Você quer uma dica especial, meu amigo? Você quer uma dica bacana? Vem cá, vem cá, vem cá Faz um efeito desse em casa De preto, de azul, de verde Compre o pincel e deixa lá o recado pra família Amor, eu te amo, né? Foi pro mercado, foi fazer compra, tô na padaria É muito bacana pra isso também, né? Isso, Matheus, isso mesmo Deixa o recadinho aí, que aí quando passar aqui Opa, deixa eu ver o que tá escrito aqui É isso mesmo Agora é o seguinte, preço especial então Nesse produtão especial aqui Ele seca super rápido Com certeza é um baita produto Preço? Ele também, ele varia de preço, né? Conforme a cor Então nós temos tintas, no caso dele A partir de 74, 75, ele varia muito mesmo Olha que bacana Melhor preço de Manaus com certeza Agora você que tem obra Você que é dono de construtora Você que tá construindo a sua casa A sua vila de casa Você que tá fazendo empreendimento aí Tá investindo pra 2018 Eu tenho uma dica muito bacana pra vocês A gente sabe que corre bastante aí Não é muito fácil você tomar conta da obra Até porque é um trabalho exaustivo A BMC Tintas tem um serviço que é incrível Mas incrível mesmo Que é o atendimento na sua obra Não é isso, Mitz? Isso, Matheus Hoje eu tô fazendo essa venda técnica, né? Na verdade, essa consultoria técnica Com os clientes CNPJ E também com clientes pessoal física, né? Então, se o cliente necessitar de uma visita Pra descobrir cor Olha que legal isso Damos sugestões de cores, né? Fazemos tudo realmente uma consultoria As nossas visitas, como eu falei Não são cobradas em nenhum custo E também fazemos as entregas, né? Se o cliente preferir Com pagar no local Nós levamos a maquineta Se for pago num cartão Ou num cartão de débito Se for faturado, né? Se ele preferir pagar também Nós vamos até o local Deixamos o material E também ele pode pagar Sem precisar sair do local Ou da sua casa Do seu trabalho, né? E vir até a loja Pode ter esse cômodo, né? Ou pode vir também Que é bem-vindo, né? Que bacana, então Telefone de contato mais uma vez, Mitz, então? 3627-7200 3627-7200 BMC Tintas Aqui no Aqui Tem Aqui no Aqui Tem Tem BMC Tintas E daqui a pouco Você confere mais ofertas imperdíveis Aqui no Aqui Tem Agora, um breve intervalo E já, já a gente volta Não sai daí